Ah, minha linda casa! Eu fiz um trabalho incrível! Peguei! Joga aqui! Ah, não, 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 não! Poupa é minha casa! Não! Sou desastrada! Peguei! Legal! Vou ensinar uma lição, suas bolinhas de demolição! Oh, oh! Por favor, dá-nos machuque! Aqui está sua bola! O que? É incrível! É uma bola saltitante! Opa! Santos dentes, meu olho! Seu olho! E o seu olho? É uma tendência de um olho só! Certo! Para com isso! Kane, você é um imitador! Já chega! Saia! Por quê? Você pode ficar com isso! Ele nos deixou as cartas! E nos expulsou! E nos expulsou! Onde devemos morar? E brincar? Estamos em teto! Ei, meninas! Como vão? É incrível! Uau! Uma bola saltitante! Posso jogar? Não, 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 não! Desacelera! O que? Ganhamos em troca! Que tal uma moeda? Que tal? Não! Não queremos isso! Vocês querem meu carrinho? Sim! Troca justa! Ah, obrigado! Vocês podem ficar com o carrinho! Minha bola! Uau! Obrigada, cara! Eu tenho uma queda por bolas! Uau! São muitas tábuas! Eu tenho uma ideia! Ah, sim! Você tá pensando o que eu tô pensando? Sim, totalmente! Eu também tava pensando numa casinha! Ah, sim, melhor amiga! Vamos trabalhar! Olha você! Eu sou a ragata e sou loira! Muito bom! Meu cabelo! Espera! Prazer em conhecê-la, ragata loira! Bem, vocês estão se divertindo muito! Olha, um garfo! Ah, não! Isso não! Ai, de novo! Ai, suas garotas desagradáveis! Ai, é você! Não, eu juro que não fui eu! Quem é, então? Vocês viram quem jogou uma laranja em mim? Comenta aqui embaixo! Vou tirar a moldura de uma casa! Ah, sim! Que comece nossa mini construção! Ufa! Serra é difícil, você sabe! Espera! Estamos segurando a serra do lado errado! O quê? Devemos virar isso! Ah! Isso faz mais sentido! Assim tá bem mais rápido! Pronto! Parece meio estranho! O nível está instável por algum motivo! Ah, são as pernas! Recomeçar! Aqui está! Tá ruim de novo! O que tem de errado? Ah, quem se importa? Continue trabalhando! A estrutura do telhado está pronta! As paredes estarão prontas em um minuto! Ótimo! Próximo! Ufa! Ficou legal! Temos uma porta pra cortar! Assim! Ótimo! As cartas grandes vão funcionar perfeitamente no telhado! Ótima ideia, gata! Eu tô cansada! É hora de dormir! Meu amor, ainda não caiu? Preciso estar totalmente preparado para o encontro! Ei, Kane! Ah, Lua! Você está aqui! Estou emocionada em te ver! Também senti sua falta! Ah, isso é pra mim? Obrigada! O mínimo que eu poderia fazer! Tenho outra surpresa! É musical! Ai, você é tão romântico! Ah, o que é isso? Esconda-se, querida! Eu lutarei contra a fera perigosa por você! As meninas estão rocando tão alto! Meu encombro está arruinado! Ai, eu vou me vingar! Bom dia, perdedores! O que são esses gritos? Ah, o carrinho! Desapareceu! Silêncio! Nós vamos encontrar! Aqui está o nosso carrinho! Role! Pare! Congele suas ladras! É meu! Seu? Que delírio! O carrinho é nosso! Não, eu comprei! Foi assim que aconteceu! Venda de carrinho! Grande desconto! Você está procurando o carrinho? Compre um! Aqui estão duas moedas! Pode ser? Não! Tudo bem! Nesse caso, uma! Ok, combinado! O carrinho é seu! Aqui está o certificado de propriedade! Muito obrigada! Foi assim que eu me tornei dono do carrinho! Viu? Eu tenho um certificado! Sério? Um minuto! Você venderia por uma moeda? Não! Em traca do meu botão? O que? Eu não posso olhar para isso! Muito ruim! Tive uma ideia! Vou distraí-lo! Ei, amigo! Como você se sente em relação aos outros jogos? Você gosta de alguma coisa além de xadrez? Uma picareta, por exemplo? Parece legal! Quer trocar pelo carrinho? Eu não! Tudo bem! O que é preciso? Um cavalo! Ok! Pare, cavalo! Vamos, Pomini! Você conseguiu! Minha menina! Nossa! É larisca! Calma, garota! Onde você vai? Ai, o certificado! Recuperamos o carrinho! Vamos! Vamos pintar este quadro! Bom ponto! Um momento! A gata, socorro! Ufa! Consegui o que precisava! Vai, estou pronta! Não! Tem alguma coisa errada! O contrário! Deixa pra lá! Ufa! A pintura está pronta! A gata, tive uma ideia! Sério? Eu também! Parece familiar! Essas serão as nossas venezianas! Tem uma cortina de porta pronta! A janela está incrível! A ideia da porta foi muito boa! Que tal uma série de luzes? Vamos colocar na varanda! Ei! Ei, ragata! Deveríamos ir pra cama! Sim! Boa ideia! O quê? O carrinho está de volta no lugar? Elas pintaram a casa? Elas estão indo muito bem! Meninas horríveis! Ah, minha doce lua! Você veio até mim de novo! Ai, meu querido dentuço! Senti sua falta! Ah, minha cara lua! Dias sem você parecem uma eternidade! Você está mais linda que o normal! Você está brilhante! Eu só brilho por você, querido! Estou louco por você! Ah! Apague as luzes! Jogando sapatos? Não vou deixar isso passar! Lua, onde você vai? É isso, meninas nojentas! Vocês pediram por isso! Bom dia! Que dia incrível! Onde está meu sapato? Olá! Ah, está! Sorte minha! Isso virá a calhar! A varanda ficou sem graça! Nasci para ser carpinteira! Ei, Pomni! Saia para a varanda! Ah, é bonito! Já sei! Está faltando alguma coisa! Ei, pessoal! O que vocês acham que está faltando? Comentem aqui embaixo! Eu sei! É isso! Um momento! As flores estarão bem aqui! Ótimo! Aqui está o solo! E sementes? Exatamente! Vamos fazer o gramado estourar! E regue tudo muito bem! Toca aqui, amiga! Gente, por favor, apertem o botão de curtir! Colocamos nosso coração e solo nisso! Bem, bem, bem! Meninas, tenho um presente para vocês! Bem-vindas à casa! O que é isso? Cheira a fumaça! Hã? Hã? Que grande presente! Eu me pergunto, o que tem dentro? Hã? Ah, dinamite! O que fazemos? O que nós fazemos? Está feito! Espera! Precisamos jogar fora! Uh-oh! Garotas desagradáveis! Vocês não sabem do que eu sou capaz! Dêem adeus a essa casa, psicopatas! Ai, o que é isso? Ah, sim! Olho por olho! Ei, cara dos dentes! Pare de destruir nossa casa! Me dê o controle remoto! Veja se você aguenta! Peguei o controle remoto! Isso é péssimo perdedor! O quê? Não! A gata! Cala a boca! Nossa casa! O que você fez com ela? Demorou mais tanto pra construir! Você arruinou! Por quê? Você é pura maldade! Meninas, eu sinto muito mesmo! Ah, tudo bem! Eu vou colocar de volta! Tão boa como nova! Opa! Nossa casa! Dentes estragados! Como é que ninguém me ama? Eu sou tão sozinho! Devemos perdoá-lo! Sim! Olá, Kane! Vem aqui! Eu? Eu adoraria! Ufa! Consegui! Ei! Você gostaria de assistir um filme? Ah, ah! Ei, Jax! Claro! Pomni, aproveite seu encontro! Pomni! Jax! Fomos assaltados! Todos os doces sumiram! Alarme no horizonte! Todos os meus doces foram roubados! É por causa dela! Não, 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 não! Só um minuto! A polícia vai esclarecer as coisas! É um grande erro! Policial Kane está à sua disposição! Não me jogue debaixo do ônibus! Vamos conversar na delegacia, querida! Pronto, venha! Fique parada! Vou te dar uma didinha! Existe algo legal? Eu sabia que você tinha um segredo! O que mais tem aqui? Mais batatinhas! Você precisa de uma boa sacudida! Legal! Tudo limpo! Fique aqui! Segure a placa! Tente não estragar a foto pra mim! Isso é horrível! Ei, e aí? Pessoal, por favor! Apertem o botão de curtir pra abrir as minhas algemas! Obrigada! Bem, bem, bem! Uma ladra de doces foi pega! Esplêndido! Caso encerrado! Bom pra mim! A próxima coisa que você sabe é que substituirei Hagata como policial do mês! Você vai ver! Obrigado! Muito obrigado! Bom, Omni! Como eu faço pra salvar você? Eu sou o policial Kane e acabei de pegar uma criminosa altamente perigosa! Consegui! Eu sou incrível! Meu Deus! Aqui estão evidências incriminatórias! Imagens de câmeras de vigilância da cena do crime! Espera um segundo! A história não faz sentido! Tem uma orelha de fora! Tem um palpite de quem ela pertence! Minha irmã! Ela vai pagar por isso! Jack! Você está aqui! Por favor, me ajude! Eu sei quem criminou você! Ei, bolha! E tchau! Oficial Kane, eu tenho... Espere! Estou ocupado! Quer dizer... Eu tenho uma pista! Espere! Estou ocupado agora! Ai, tudo bem! Eu posso esperar! Minha linda! Ok! Terminei! São tudo ouvidos! Bom, menino cometeu o crime! Eu sei quem fez isso! Aqui! Viu a orelha? Minha irmã fez isso! Pomni é inocente! O quê? Eu cometi um erro? E eles vão tirar todas as minhas medalhas? Eca! Perdedor! O pior policial de todos os tempos! Tanta coisa pra minha carreira! Isso não vai acontecer! Me passa o seu celular! Agora mesmo! Ninguém vai ver! É isso! Vamos lá! Desculpe, Pomni! Não! Essa é a irmã má, Jaxi! Sim! Eu fiz isso! Pomni foi presa! Fabuloso! Posso arriscar ela da lista! Aguenta aí! Tenho um as da manga! Tenho algo melhor em mente! Ei, Sr. Kane! Vá embora! Estranhos não são permitidos! Preciso ver Pomni! Só cinco minutos! Eu vou ceder! Cinco minutos é tudo que você tem! É isso! Eu estou curando! Tindão! Quem está aqui? E aí? Você! Socorro! É uma tentativa de homicídio! O quê? Ah, que drama! Estou ocupado! Ah! Ah, sim! Plano perfeito! Eu sou genial! Eu amo dentes! Alô? Sim! Estou indo! Jack! Shhh! Olha só o que eu consegui! O que nós precisamos? Eu não tenho ideia! Gente, comentei aqui embaixo qual dessas coisas vai me ajudar a abrir as grades! Primeira? Segunda? Terceira? Ou quarta? Por favor, me ajudem a escolher! O quê? O martelo? Obrigada! Sério? É pior do que eu esperava! Ok, espera! Tenho que pensar! Ei, Jacks! Devíamos usar isso aqui? Bom ponto! Você é tão brilhante! Como você está? Bem! Eu não aguento mais! Eu consigo! Afaste-se! Vai fazer barulho! Não vai! Você está preso! Espera aí! Onde você vai? Você! É ela! Ela é uma criminosa! Vocês dois estão presos! Tchau, tchau, Kane! Bom, vou prender pelo menos alguém hoje! Tchau! Bem, todos eles se foram! Tchau! Tchau! Qual é o barulho? Tem uma aranha enorme! Foi pra isso que me acordaram! Ah, que seja! Essa é uma aranha! Calma! Para com essa birra! Eu cuido disso! Eu sou um herói! Pobre aranha! Pare! Volte pra cela! Tenho que tentar! Gente! Eu tô muito animada em ver vocês! Recebi reforços! É isso! Estamos prontos! Pare! Por que vocês são três? Peraí! Qual de vocês eu devo prender? Eu tô perdido! Pessoal! Me digam! Quem é a verdadeira Pomni? Comente aqui embaixo! Poderia ser você? Quem é o próximo? Qual de vocês é Pomni? Opa! Você! Meu lanche! Toma cuidado! É isso! Estamos reduzidos a uma Pomni! Não! Você não vai fugir de mim! Oi? Quer dizer, quem é você? Capitã Hagata! Eu não lhe pareço familiar? Aqui está o meu distintivo de policial! Sim! Calma! Sente-se! Aqui está o acordo! Recebemos uma ordem para transferir a presa Pomni para outra prisão! Então estou pegando! Ok! Aqui estão as chaves! Obrigada pelo seu serviço! Ótimo trabalho, oficial! Tchau! Espera um segundo! É meio incompleto! É meio incompleto! Ei, Kane! E aí? Ai, eu estou corando! Que romântico! Isso é para você, senhora do meu coração! Você deveria estar no quadro de honra! Uma cauda? Cai fora, senhora delha grande! Estou com o coração partido! Estou sozinha de novo! Ei, Pomni! Seu café da manhã! Mingau nojento! Mais alguma coisa? Eu tenho lanches! Quer? Não! Adoro batatas fritas! Posso ter uma bolsa? Tanto faz! Eu mesmo vou querer o doce! Doce nojento! Não parece certo! Vou repassar o caso! O quê? Uma mensagem? Uma loja de doces foi assaltada! De novo? Poxa! Pelo que parece, cometi um erro! Minhas batatas fritas deliciosas! Pomni gosta de batatas fritas, não de doces! Ela não é uma ladra de doces! Nossa! Eu não mereço essa medalha! Um novo suspeito procurado! Jaxi! São muitos lanches! Ei, mano! O que é isso? Você saquei outra loja! Vou chamar a polícia! Larga o telefone! Calma, mana! Calma! 911, qual é a sua emergência? Ah, claro! Eles serão pra você! Você não se lembra de nada, não é? Eu costumava usar aparelho quando era criança! Então eu não podia comer doce nenhum! Era tudo o que eu queria! Pomni, quer um chocolate? Eu não gosto disso! Você dava todos os lanches pra Pomni e ela jogava fora! Polícia? Não! Ninguém se mexa! Polícia! Você está presa por todos os roubos em lojas de doces! Eu desisto! Você é uma completa caçadora de doces! Eu sei! É por causa do meu trauma de infância! Pomni, você está livre pra ir! Excuse me, bra! You're excused! And I'm not your bra! Você finalmente está livre! Venha pra casa! Quem foi incrível? Eu! A justiça prevaleceu! Afinal, sou digno da medalha! Sou o policial do ano! Ei, Keina! Ei, mano! Surpreso, hein? Ah, quem é ela? Tchau! Pomni? Não! O que é que você fez? Feliz aniversário, Jack! O que aconteceu? Meus amigos estão aqui! Jack, você não quer fazer isso! Aqui tem mais! Hum, não! Pegue isso! Jack, por que você faria isso? A minha cabeça! Como eu vim parar aqui? O que é nas caixas? Vamos abrir! Hein? Eles estão aqui! Estou decidida a destruí-los! Por onde eu começo? Pessoal, qual das caixas deve ir primeiro? Comenta aqui embaixo! Estamos implorando não fazer isso! Obrigada! Aí está! Oh! Minha arma não funciona! Preciso atualizar minhas armas! Ah, sim! Começando com um pirulito gigante! Quem gosta de doces? Nossa! Isso parece tão tentador! Não resisto à vontade quando vejo doces! Certifique-se de não engasgar com isso! Isso vai ser divertido! Delicioso! Ai, meus dentes! A dor é insuportável! Eu sei o que fazer com dentes ruins! Eles precisam de tratamento! Paciente, abre a boca! Ah! Ajuda! Primeiro feito! Começamos muito bem! Para de fazer barulho! Eu estou tentando dormir, você sabe! O quê? Agora! Isso é Zubli? O que está acontecendo aí? O barulho me acordou! Vocês poderiam fazer menos barulho? Agora eu estou fisgada! O que você disse? Eu estou tentando dormir! Você não está no saco! Vou resolver isso daqui a pouco! Confia em mim! Tô com um pouco de fome! Meu estômago tá roncando! Qual a próxima caixa? Eu tô com fome! Alguém! Acho que encontrei um gatinho faminto! Aqui está uma escapa pra você! Vai em frente! Os ratos são minha implicância! Isso é histérico! Opa! Ei! E tchau! Meu Deus! Era Kit Sours! Aí mesmo! Quem está se escondendo aqui? Ninguém! Eu vou te encontrar de qualquer forma! Você não pode fugir de mim! Ufa! Minha cabeça tá girando! Opa! Peguei você! Você não pode machucar ninguém assim! Aperta aqui! Estou confuso! Deve funcionar! Onde eu estou? Sim! É uma memória! O quê? Coloque agora! Precisamos aprender o que é lá! Assistindo! É difícil se divertir sozinha! Mano! Vamos brincar juntos! Eu não tô afim disso! Brinca comigo! Eu quero brincar com a Pomini! Pronto! Meu querido urso! Eu tô indo embora! Sai! Ela me desmancha prazeres de qualquer maneira! Eles estragaram os meus brinquedos! Não é grande coisa! Anilse! Nossa! Isso é devastador! Pobre Jack! Vamos assistir mais um clipe! Meus brinquedos agora são meus! Meus quero de volta! Bebe xerona! Jack! Deu os brinquedos pra Pomini! Pra ela? Poco provável! Me deixe em paz! Jack! Perdedor! Já faz um tempo! Pessoal! Como vocês lidam com os valentões da escola? Comenta aqui embaixo! Jack! Você ainda é um perdedor! Espera aí! Gente! Estão me livrando! Ela desarmarrou a corda! Você vai se arrepender! O quê? Você vê isso? Isso é muito ruim! Está vindo pra cá? Atenção! Bambam? Ah, cara! O lado negro levou a melhor sobre ele! Estamos fora daqui! Oficial! O homem da hora! Você tem que me socorrer agora mesmo! Jack tem todos os meus amigos! Então ela possui Bambam! Você poderia me ajudar? Você está preso por enquanto! Hein? Por quê? Para a delegacia! Você vai compensar tudo! Quero saber onde estão o homem, Jack e Kane! Diga! Eu não sei! Eu sou inocente! Diga-me onde eles estão! Por que você me cegou? What? Muito melhor! Ah, é? Nesse caso... Não faça isso! Conte-nos tudo! Toma isso! A minha cenoura, bebê! Está curtindo agora? Isso é bem cruel! Ok, eu vou contar tudo! A culpa é dela! Ela? Quer dizer... Vocês são dois feijões da mesma vagem! Enganaram! Polícia é crime! Cara, eu deveria correr! Aí está! Meus olhos! Minha perna! Ai! Ufa! Mal saída aí! Pomini! Onde você está? Jack! Isso é tudo culpa sua! Isso é imperdoável! Pomini! Pessoal! Eu estou com muita saudade de vocês! Jack! Socorro! Me salva! Pessoal! Eu vou salvar vocês! Alguém aqui? Acho que não tem ninguém! Uma perda de fôlego! Ei, coelhinho! Você está procurando por ela? Ah, não, Celine! Eu vou salvar você! Agora estou armado! Sim! Nunca eu tenha ele! Renda-se! Ops! Estou tendo um colapso! Dê um beijo de adeus no seu amigo! É a sua vez! Vem rendo! Pronto! O que você fez? Por que eles voltaram? Opa! Jack! Você nos salvou! Ainda estamos em uma situação difícil! Eu sou todo poderoso! Segure as mãos agora! Sim! Estou dentro! O poder da amizade nos ajudará! Está funcionando! Animalzinhos bobos! Aí está! Não! Conseguimos! Oba! Estamos fora daqui! Chegamos na hora para a aula! Ah, Jax! Você é o melhor! Bom, menino! Eu não pude se salvar! Jax! Você será meu! O que é que o senhor está fazendo aqui? Eu sabia! Você está vendo coisas! Selene, isso é ruim! Opa! Minha cabeça! Está doendo! Levante-se, cara! O que é isso? Alguém pensa que pode se esconder! Delirante! Você? Não há escapatória! Mas está vazio! Claramente, há alguém na caixa! Entendi! Ninguém! Aqui está bombando! Agora estou bravo! Quem se esconder aqui vai se arrepender muito! Ninguém aqui está bem! Eu não vou desistir de qualquer maneira! Vou encontrar todos eles! Ops! Ai, minha perna! Ai, a outra! Eu irei até eles! Não importa o que aconteça! Peguei! Meninas! Façam as pazes! Você está pronto? Toma isso! Ai! Isso dói! Ei, você! Esse foi um tiro de advertência! Ah, não! Finalmente! Tchau, animais! Vocês estão prontos? O que eles estão fazendo? Vai trabalhar! Ai! Hã? Pobre Bambam! Vocês aprenderam a lição! Ha! Portal! É meu! É meu! Reparem, isso é... Ah! Que dia maravilhoso! Ainda não acabei! Cabelo bonito, Bambalina! Oi, senhoras! O que aconteceu com o Bem-Bem? Ah! Ele foi assassinado! Pobre Bem-Bem! Morrer logo no seu aniversário! Que azar! Ei! Espere, Celine! Você está multada por excesso de velocidade! Por quê? Como você pôde? Ele era tão jovem! Toda a sua vida estava à frente! Oi, pessoal! Oi, Bem-Bem! Ah! Ush! Meninas, olha quem é! Oi! Bem-Bem! Sim, sou eu! A gente te matou, né? Você é um fantasma! Como isso aconteceu? Eu realmente não sei dizer! Tenho que pensar! Eu posso ter sido atacado por ninjas! Lutei como um herói! Mas eles me superaram em número! Aham! Ninjas, claro! Poderia ter sido um meteorito! Caiu bem em mim! Ah! Bum! Na minha cabeça! Um meteorito? Tá falando sério? Hum? O número de meteoritos na Terra naquele dia foi zero! Claramente não foi um meteorito! Não faço ideia, então! Calma! A detetive Vambalini está assumindo o caso! Evidência 1! Evidência 2! Evidência 3! É meu! Valeu! Tava procurando em todo canto! Evidência 4! Slime de caracol misterioso! Eca! Bem! Vamos definir os prováveis suspeitos! Somos todos nós! Foi você! Não! Você! O detector de mentiras vai chegar ao fundo disso! Quem vocês acham que é o responsável? Bambalina? Kitsauros? Chefe Figster? Ou Slonceline? Comente abaixo! Isso é uma coisa fascinante! Gira! Ei! Você vai primeiro! Ceci! Eu? Damas primeiro! Eu? Obrigada, mas não! Vou esperar! Vou com ele! Sente-se agora mesmo! Preciso de um minuto! Ok! Vou ter que me sentar! Coloque o dispositivo! Hã? Não importa! Derrame suas entranhas! Tudo bem! Você é culpado pelo assassinato? Por que gritar a plenos pulmões? Desliga a lâmpada! O quê? Quero tirar um cochilo! Ei! Acorda! O que é? Oink! Ok! Vou ficar de pé! Eu tenho feito minhas próprias coisas o dia inteiro! Dançar, cozinhar sopa... Mentido! Você é o culpado! Querida, você tá errada! Deixa eu ajudar! Obrigada! Chefe Pinkster, assuma! Tudo bem! A coisa é... Eu tenho desejado bolo o dia todo! Quero ter bolo! 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 Não aguento mais! Preciso de um bolo! Bolo, bolo, bolo! A questão é... De onde, Tiru? O aniversário do Bem-Bem está a sete horas de distância! Não aguento tanto tempo! Uh! Aqui está! Meu bolo dos sonhos! Vem cá! Ai! Vem pro papai, precioso! Roubei um bolo! Essa é a verdade! Meu Deus! Como você pôde? Você é um porco! Sinto muito! Vocês acham que eu deveria perdoar o Chefe Pinkster? Sim ou não? Comente abaixo! Perdão! Isso é tão embaraçoso! Bem-Bem! Confira os comentários! Tá bom! Sorte a sua! Eu te perdoo! Ah! Obrigado! E valeu, pessoal! O Chefe Pinkster está fora da forca! Kitsauros! O que você está escondendo? Coloque o detector e conte pra gente! Bem, aqui está o nosso corpo! Eca! Ah! Ops! Isso é do meu arquivo! Ah! Tudo bem! Vou te falar a verdade! Fiquei o dia todo relaxando no sofá! Lavando o rosto! Tomando leite! Uh! Acabou que estava estragado! Foi onde estive o dia todo! Ah, não! Mentirosa! Culpada! Aham! Você foi pega em uma mentira! Tudo bem! Vou falar a verdade! Aqui está o que realmente aconteceu! Eu derrubei minha bola favorita! Corri atrás! Rolou para o quarto do Bem-Bem! Comecei a brincar lá! Então eu acidentalmente fiz uma bagunça! Sinto muito! Muito bem! Você é inocente! Ufa! Isso é bom! A seguir... Você! Eu? Ok! Indo! Tem que aprestá-la! Quero uma bebida energética! Isso vai te acelerar! Obrigada! Estou bem! Ela recusou o energético! Vou tentar! Oi, Celine! Toma um sneaker! Não sou fã de amendoim! Estou perto! Ei, detetive! Você está aqui! Coloque o detector ligado e fale! Bem, eu estava correndo como louca! Eu estava me movendo como de costume! Eu estava engatinhando para a festa de aniversário do Bem-Bem! Foi quando eu vi o Bem-Bem e Bambalina rindo E entrando junto no escritório Eca! Quanta exposição de afeto!